E não vai dar em nada Fica só me ligando e pedindo perdão Jorando nos stories, chamando atenção Pra ver se me incomoda e me engana E não vai dar em nada Procura aí a sua segunda opção Alguém que te aceite a sua traição Não quero mais você, nem banhada de ouro Segue sua vida bem longe de mim Engole teu choro Despeitada E tá despertada Saiu pegando todo mundo e traiu quem te amava Despeitada E tá despertada E os olhos de cima de mim E da minha namorada Despeitada Mulher despeitada E não vai dar em nada Fica só me ligando e pedindo perdão Jorando nos stories, chamando atenção Pra ver se me incomoda e me engana E não vai dar em nada E não vai dar em nada Procura aí a sua segunda opção Alguém que te aceite a sua traição Não quero mais você, nem banhada de ouro Segue sua vida bem longe de mim Engole teu choro Uma e se lembrar Despeitada E não vai dar em nada Me diz comer Pegando todo mundo e traio quem te amava E desfeitada, oh, e tá desfeitada E os olhos de cima de mim e da minha namorada Oh, desfeitada Vamos, 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 o quarto do cavaré Vamos, 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 o quarto do cavaré Vamos, 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 pro quarto do cavaré Ô, bicho caro, é puta, eu quero a minha mulher Segura o do porra, meu irmão É mais uma do porra Meravilhoso Eu parei num barzinho com a minha mulher Eu nunca imaginei que fosse um cavaré Perdi o cardápio, a dona me conheceu Falou só tem comigo e as outras cê já comeu A mulher endoidou, falou como é que é Então é rapariga que cê come do café Levantou da mesa, chamou a dona do bar E a quem você paga ela, hoje cê vai me pagar Vamo, 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 vamo pro quarto do cavaré Vamo, vamo, vamo pro quarto do cavaré Vamo, vamo, vamo pro quarto do cavaré Hoje eu sou só rapariga, amanhã volta a ser mulher Vamo, vamo, vamo pro quarto do cavaré Vamos, vamos, vamos pro quarto do cabaré Vamos, vamos, vamos pro quarto do cabaré Ô bicho caro, é puta, eu quero a minha mulher Segura no forró, menino Segura na pega no forró, isso é um poema de peré Gastei quase dois mil com a minha mulher Em menos de três horas, na dentro do cabaré Eu quero ir embora, ela me segurando Quando eu sair afora, já tem um cabo esperado Vamos, 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 vamos pra dentro do cabaré Vamos, vamos, vamos pro quarto do cabaré Vamos, vamos, vamos pro quarto do cabaré Ô bicho caro, é puta, eu quero a minha mulher Vamos, vamos, vamos pro quarto do cabaré Vamos, vamos, vamos pro quarto do cabaré Vamos, vamos, vamos pro quarto do cabaré Ô bicho caro, é puta, eu quero a minha mulher Segura no forró, menino Essa vai pra aqueles cabarra maringueiro Cuidado Puxa menino Essa vai pra as maiores paqueteadas do Brasil Alô, vaquerona do Brasil Alô, Leandro, construtor O maior construtor de um grudu Abraça o poema Segura no forró É mais um do poeta Ô dono da vaquejada Passa parando a baiada Que hoje eu vou lutar pressão Já preparei meus cavalos Coloquei todo o salário Tá dentro do caminhão Quero a disputa acirrada Daquelas que arquibancada Balança quando eu passar O louco todo e já foi Ô vaqueiro bom de boi Se prepara Olha o bolha Olha o bolha O cavalo passando Põe-se virando Protetor da mão Olha o bolha Subindo ao contrário Pesando no braço Vaqueiro do chão Olha o bolha Pra barabuteira Lomba listeira Do pé do morão Olha o bolha Ô Olha o bolha O cavalo passando Põe-se virando Protetor da mão Olha o bolha Subindo ao contrário Pesando no braço Vaqueiro do chão Olha o bolha Pra barabuteira Lomba listeira Do pé do morão Olha o bolha Puxa, menino Maravilhoso Eita, posa A nossa saquinha do Brasil Tocam o poeta da saquinha Oh, o dono da vaquejada Passa parando a boiada Que hoje eu vou Muita pressão Já preparei meus cavalos Coloquei todo o salário Lá dentro do caminhão Quero a disco da cirrada Da galáxia que mancada A balança quando eu passar O loco todo e já foi O vaqueiro bom de boi Se prepara Olha o bolha Olha o bolha O cavalo passando Põe-se virando Protetor da mão Olha o bolha Subindo ao contrário Pesando no braço Vaqueiro do chão Olha o bolha Pra barabuteira Lomba listeira Do pé do morão Olha o bolha Olha o bolha O cavalo passando Põe-se virando Protetor da mão Olha o bolha Subindo ao contrário Pesando no braço Vaqueiro do chão Olha o bolha Prepara a porteira Lomba listeira Do pé do morão Olha o bolha Oh, olha o bolha Oh, olha o bolha Olha o bolha Olha o bolha Eu sou o teu apaixonado De alma transparente Louco alucinado Neio inconsequente Caso complicado De se entender Puxa, menino Segura do forró Alô, Leandro, construtor Juntos do bravão Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Yeah Eu sou o teu apaixonado De alma transparente Louco alucinado Meio inconsequente Caso complicado De se entender É o amor É o amor Quem mexe com minha cabeça E me deixa assim Que mais eu pensar em você Esquece de mim Que fez eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor É o amor Que veio com um tiro certo Do meu coração Me derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Vamos lá Maravilhoso 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 Eu quero mandar pra todos os nordestinos Todos os vaqueiros do meu Brasil Os apaixonados por forró assim como eu Maravilhoso Chama o meu safoneu Segura Desculpa o meu jeito maduro Sou criado bruto Aqui no meu sertão Vivo da roça no sal e poeira Ajudando a meu pai Sustenta meus irmãos Levo no bebo o sonho de criança De crescer na vida Ser um vencedor Ter minha casa e o meu carro novo E encontrar alguém É ser meu amor Vou amar Vou amar Vou amar Vou amar Mãe não quero despedir Mas tenho que Deixar meu sertão Em cinco anos eu volto aqui Pra levar você, papai e meus irmãos Deixa guardado o lugar da minha rede Sei que muitas vezes vou querer voltar Bota a saudade do pé na parede E me pedi a bênção Antes de deitar Vou amar Vou amar Vou amar Vou amar Vou amar E mãe não quero despedir Mas tenho que Vou amar Vou amar Vou amar Vou amar Vou amar Maravilhoso 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 Ô mulher, vai pra bem longe de mim com esse amor menino Eu gosto daquele amor verdadeiro, daquele amor puro Maravilhoso! Puxa meu maestro! Alô Leandro, mostrador, braço, olho nas aqueiradas Eu sendo enganado e você nunca quis Falava que comigo não andava feliz E o meu amor por você não era o suficiente Eu pensando na gente, meti a cara na cachaça, me descontrolei Fiz algo por você do que ninguém não fez Agora você vem que tá arrependida Quase me acabo na bebida, me tornei alcoólatra Lembrando de nós dois, mas agora é passado, não tem mais depois Sei que meu caminho segue sua vida Pode! Quando bater a saudade não vai me ligar Só preencher seu vazio na mesa de um bar Desabafa pro garçom o que cê tá sentindo Pode! Cansei de te perdoar o que não tem perdão Dei o mundo, ganhei droga, salve e gratidão E porém chorando fico e você foi sorrindo Pode ir pra bem longe de mim com seu amor, menino Maravilhoso! É mais um do Poeta! Amor, menino! Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gado Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar E é porque o vagueiro quando quer correr atrás Pega a voz sem medo até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, eu não suporto mais não Nem meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gado E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gado Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar E é porque o vagueiro quando quer correr atrás Pega a voz sem medo até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, eu não suporto mais não Nem meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gado E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gado E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gado E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gado Puxa, é só foder Isso é o poeta das vaquejadas Repertório novo Alô, Leandro Construtor Abraça o poeta Maravilhoso Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma enxamei pra dançar E ela falou assim Ela falou assim Boa, americana Dança aqui um forrozinho gostoso, bem coladinho Isso é que é porra de vaquejar Puxa, meu maestro Alô, Leandro Construtor Maior Construtor Abraça o poeta das vaquejadas Também o mercado Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma enxamei pra dançar E ela dizia assim Ela falou assim Chama na pegada meu maestro Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim, cê gosta da conquista Agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Maravilhoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Se não gosta de mim, cê gosta da conquista Maravilhoso Agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora é como eu fico nessa casa Agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Oh, mulher do alvaro É mais uma na voz de um poeta Maravilhoso Os corações apaixonados pra cantar com o poeta Assim, ó Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Esse jeito mata eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Garanto, em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê Volta comigo hoje, bebê Vai, 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 vai Oh, poxa! É mais uma na voz de um poeta Maravilhoso! Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Esse jeito mata eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Garanto, em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê Volta comigo hoje, bebê Vai, 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 vai Oh, poxa! É mais uma na voz de um poeta Maravilhoso! Puxa, menino! Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem no espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rombo do motor Chegou uma mensagem Bora ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem no espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rombo do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem no espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rombo do motor Oh, mulher babado Tivesse me drogado pelo menos Por um gol quadrado Mas foi logo na Hilux Aí já acabou todas as minhas chances Maravilhoso Vem se bora, menino Mais um nas cabeças O Sesc também tá na voz de um poeta Hoje eu saio de casa Cruzando os meus dedos É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Eu tô aqui tomando uma Na mesa de plástico E o cachorrinho latindo Pedindo churrasco Por ela eu virei apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa, oh, rosa Pode comigo se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh, rosa, oh, rosa Pode comigo se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Jumbo da mala e vamos embora Oh, rosa Pode-se embora comigo, yeah Oh, rosa Alô, Leandro, construtor Abraço, guarda, dança, saquejado, menino Hoje eu saio de casa Cruzando os meus dedos É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Eu tô aqui tomando uma Na mesa de plástico E o cachorrinho latindo Pedindo churrasco Por ela eu virei apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa, oh, rosa Pode comigo se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh, rosa, oh, rosa Pode comigo se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Jumbo da mala e vamos embora Oh, rosa, oh, rosa Vamos embora comigo, yeah Oh, rosa Alô, Leandro, construtor Abraço, guarda, dança, saquejado, menino Tchau Tchau